Rapaziada, vocês acreditam que o Gustavo Machado já demorou mais de 24 horas pra fazer uma dublagem de um vídeo curto? E foi uma treta bizarra, foi simplesmente a treta do Vinícius Júnior com o rapaz lá que fez aqueles... Eu não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem o que é, né? Então assiste o vídeo até o final e entendam que, olha, essa treta foi fogo e deu muito trabalho pra ele. Então vale a pena você ver esse processo até o fim, né? Esse vídeo até o fim pra entender o processo, se liga. É o seguinte, qual dublagem que você demorou mais a fazer? Porra, boa pergunta. Aqui não foi feita ainda. É, a próxima. A do Vinícius Júnior, cara. Aquela do Real Madrid, no caso de racismo dele. Essa eu demorei literalmente 24 horas, um dia. Mas ele tava falando em espanhol ou português? Espanhol. Espanhol. E isso torna, cara, isso se torna tudo muito mais difícil. Porra, muito mais difícil. Inclusive tem a galera que sempre comenta também, né? É assim, eu já não tenho mais saco, eu já não respondi. Eu respondi os primeiros vídeos e hoje em dia tem a galera que me acompanha e que me defende. Não é assim, olha. Porra, agora o Benzema fala português, né? O pessoal fala pra mim. Porra, dublagem não existe. Não, não, não. O quadro é dublador. É. Ele não é só interpretador de... Porque ele fala espanhol também, porra. Enfim. E aí... Mas essa é uma das partes que deixa o trabalho muito mais demorado. Quando o cara não tá falando português. E aí, porra, ainda tem o trabalho de pesquisa, de tradução. E eu não sou fluente em todas as línguas, tá ligado? Eu, assim, inglês e espanhol eu entendo, sabe? Eu consigo entender com mais facilidade. Agora, porra, italiano, assim, as coisas são muito difíceis. Só que nesse que foi... A maioria, cara, praticamente todo mundo falando espanhol lá no vídeo do Vinícius. E aí, teve o trabalho de pesquisa. Eu pesquisei muitos artigos locais da imprensa de lá. Porque lá, pra eles, é mais fácil de transcrever o que tá sendo dito. Então, peguei muita coisa transcrita já de artigo de lá, de matéria de jornal de lá. E fui montando quebra-cabeça. Vídeo da torcida, da galera que tava ali, na beira do estádio, do gramado. Fui montando, 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 mas demorou umas 24 horas, cara, pra fazer. Caraca. Foi fora isso. Ininterruptas, né? Sem parar. 24 horas sem parar. Mas valeu a pena? É, valeu, porque aquilo me projetou muito também. Sim, sim. Eu acho que deu na TV, não deu? A tua tradução, não deu? A tua dublagem, no caso. É, a dublagem deu sim. O Neto, direto, passa no programa dele. O Danos da Vola. Já deu no SBT também. Enfim. Essa do Vini foi pesada, né? Foi, cara, foi. E eu vi... Assim, a minha motivação, te confesso de sinceridade, assim, que não foi pra me autopromover, não, sabia? Nesse caso específico. Até porque eu tava no início, eu tava entendendo isso ainda. Ainda não tinha estourado, né? Como aconteceu depois. Mas eu, quando eu fui assistir, que eu vi o que tava acontecendo, cara. Ele meio desamparado. Tipo, o pessoal do Real Madrid não tava defendendo ele direito, sabe? O cara tava meio perdido pros dois lados, assim. Tipo, ele perdidasso pros dois lados. É... Eu falei, cara, o Brasil, tipo, o pessoal daqui tem que entender isso aqui. Porque o negócio é lá fora, em outro idioma, a gente fica meio... É, será que é isso? É, será que é isso? Tristante, sabe? É. A notícia da gente. Eu acho que, trazendo pro português, trazendo pra cá, a gente aproxima o público daqui. Nesse caso, né? E aí, meu objetivo foi esse. Foi dar, tipo, visibilidade pro caso em si. Claro. Pra situação e não pra mim, muito, assim, sabe? Mas, lógico, que uma coisa tá atrelada à outra e eu acabo crescendo junto. É... Mas foi esse, mais trabalhoso que eu fiz, do Vinícius Júnior. Caraca, 24 horas. 24 horas. Sem parar, cara. Eu saí de lá, cara, tava mal, assim, eu saí, zumbi. Falei, pum, deitei na câmera, apaguei, assim. Porra, aí no dia seguinte, quanto bateu esse vídeo? Ah, bastante, cara. Porque a gente perde as contas. Só nas minhas redes... Ah, sim? É, só das suas que dá pra medir. Cara, acho que foram uns 30, 40 milhões. É, por aí. O Vinícius interagiu de alguma maneira? Não, não tive contato dele, não. Ah, mas ele nem precisa também, cara. Nem precisa. Não, eu sei que não precisa, mas é curioso de curiosidade, né? Imagino que ele tenha visto, assim. Imagino que tenha chegado até ele, sim. Mas tudo bem também. Fico feliz em ter ajudado de alguma forma, sabe? Independente dele retornar contato. É, isso, claro. É... Eu vi que... Quando eu... Pera, pera, só um minutinho no código pra você não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Porque na mesma semana eu trouxe a Virtudes, que é uma jornalista espanhola que trabalha aqui no Brasil e um membro da comunidade negra, assim, um membro, assim, ativo, né, Dando? Eu não lembro o nome do... Mas ele é professor de história, tá? E aí eu debati com ela, porque eles disfarçam, né? O grito de mono com outro... Como é que é que é? Bobo? Não, não é... Mono com alguma outra coisa. Tonto. Mono com tonto. Com tonto, verdade. Aí fica mono, tonto, mas dá pra ouvir. E nesse caso, eu quero essa desculpa muito nesse caso, galera. Inclusive pro técnico, né? Quando o Tio Lott falaram, não, não foi isso. Tentando corrigir a merda que tinha sido feita, mas enfim. Não, e o juiz não ter parado os jogos pra não ter... Não, foi bizarro. Foi bizarro. Não, o caso todo é bizarro e se repete, né? É. Mas agora parece... É, mas parece que agora com... Ali foi Valência, né? Com o Sevilha foi diferente. Porque os caras expulsaram, tiraram o cara, botaram o pai. Ah, eu não cheguei a assistir dessa vez. Eu não vi, mas eu sei que houve... Eu sei que houve... Eu também sei. E aí retiraram o cara do... Ah, tá. Mas não é só ali também, não. Porque, por exemplo, o Vini não tá entre os 11 melhores do mundo? Isso... É, justamente. Isso aí, meu irmão. É, é. O estádio é ruim, porque ali é... É o visível, né? Ah, sim. Mas o invisível, né? Tanto que até falou assim... Ah, o caso isolado... Décimo sétimo caso isolado de racismo. Toda semana um caso isolado. Toda semana um caso... Aí sim fomos surpreendidos novamente, né? É... O Nick tá falando... O Nick é teu amigo aqui. Gu. Fala, Nick. Gu. 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 Não conheço. Não, mas ele tá falando... Só chama você de Gu. Entendi. Mas essa parte ele falou já sobre dublar quando era pequeno. Que você começou a gostar disso quando era pequeno, né? É, uns 9 anos, 10 anos. Ó, o primeiro link na descrição é o curso do Peter Jordan. YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Pra quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos. E ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o nosso curso, o nosso canal subiu de 40 mil pra 170 mil. Não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição. O segundo link na descrição é a Rocketseat. Pra você que quer mudar de vida aprendendo programação. E pra quem não sabe, programação é a única área que tem mais vaga de trabalho do que gente pra trabalhar. Então, eu recomendo o segundo link na descrição. E o terceiro link na descrição é o nosso canal no WhatsApp. Sim, o Barbacast tem um canal verificado no WhatsApp. Então, pra você que quiser ver aqui os bastidores e tudo mais e ficar sabendo das resenhas. Se segue lá esse canal e em breve a gente vai ter sorteio lá também, tá bom? Então, vamos lá.